Olá pessoal, então trago-vos aqui uma lista de moedas para fazer holding em 2023 e vender ali para 2024. Então tenho aqui uma lista onde não pode faltar o Bitcoin, o Ethereum e depois tenho as outras moedas que então decidi também através dos projetos que eles têm e que nos oferecem e têm então usabilidade portanto eu escolho 100 projetos, tenho usabilidade e dessa forma eu escolhi eles. Então a primeira aqui é EFDAI.Finance, hoje já subi 48%, foi uma das moedas que já escolhi, a Vulcan Forged, a Peer também, depois a Polygon, não pode faltar a pessoal, tenho atenção a este Polygon, a Synapse, a outra a Ultra, a XDC, ok? XDC, fiquem de olhos pessoal, a Vazder e tenho aqui mais outras que vou acrescentar já. Então outra moeda que também queria falar aqui era a Vax, também tem uma grande probabilidade de subir imenso, a Link, também não podia faltar, a Dot, a Peer já falei, a Matic, aqui a Kyber Network Crystal, QNC, aqui a Synapse, Hashflow, Ultra, Astar, CDC, como já tinha dito, Avastr, Avastr, Veracity, Dostchain, ok? São estas moedas que eu então vou ficar de olho e uma das coisas que nós podemos fazer, claro que não é nenhum conselho de investimento, portanto façam as vossas pesquisas, então o que eu farei é ir comprando aos poucos, pode ser que, por exemplo, se o Bitcoin cair, estas moedas, o preço destas moedas vai também descer e então aí aproveitamos e compramos mais. Portanto estamos a ver aqui que há muitas aqui a 46 dólares, esta está a 90 dólares, estão a ver, esta aqui a 11 dólares, aqui abaixo de 1 dólar temos o que? A Matic, portanto é uma das potenciais que irá subir bastante, ok? Matic, aqui é esta Kyber Network também, esta Synapse, a Hashflow também, portanto estas aqui, esta aqui, a Avastr, está aqui a 3 cíntimos, é uma grande oportunidade, esta também fiquem de olho pessoal, a XDC, a Vazr também está aqui a 1 cíntimo, portanto são moedas que pode poderá subir, ok? Não há certezas aqui, ok? Portanto, o que eu farei é pegar em dinheiro que eu tenho disponível do trade, ok? E ir comprando aos poucos algumas destas moedas. Claro que o meu maior investimento será aqui em Bitcoin e Ethereum, ok? E o resto, claro que eu vou particionar aqui, portanto fazer aqui, por exemplo, 50% em Bitcoin, se olhar 30% em Ethereum e o resto aqui, dividir aqui entre estas criptomoedas. Ok pessoal? Então espero que tenham gostado, fica então aqui a lista das minhas moedas para 2023, 2024, ok? Portanto, aproveitar que o mercado está no inverno de cripto, as moedas estão abaixo, muitas delas 60%, 70%, 80%, 90% abaixo do valor que costuma estar e aproveitar para realmente alavancar os ganhos aqui em algumas moedas. Portanto, às vezes, ok? Isto é uma proposição que podemos, por exemplo, com mil dólares, portanto, ganhar 100 mil dólares, por exemplo. Por isso, fica aí estas moedas para vocês também fazerem as vossas pesquisas, porque nós ao clicarmos, vejam lá, ao clicarmos, podemos então fazer aqui uma análise fundamentalista, ok? Nós podemos ir aqui à comunidade, podemos ir aqui ver aqui o Twitter, podemos ver aqui tudo sobre o projeto, ir à página oficial e ver aqui tudo sobre cada moeda, ok? Recomendo, se vocês não gostarem, portanto, deixem de lado. Espero, desejo tudo bom para vocês e um abraço.